o salve galera e aí tudo bem com vocês que achei que deixe naquele like são para crescer estamos aqui com mais uma game play de mec arena robótica e hoje galera ou está fazendo uma compra de uma arma muito op vai custar 310 mil é das minhas moedas azuis então vai ser um vídeo vai ser insano e não fazer game play com ela vou colocar ela no meu guardião final vamos estar testando então o que está coletando está ganhando 14 mil é o que falta completar até passou 10 mil então é voltar aqui essa arma é muito quebrada é muito utilizada recomendo quem estiver chegando a liberar ela ali juntar um dinheiro para comprar era muito boa são muito utilizado por os jogadores do ela mais alta acima eu tô capuz que no 8 no meu guardião eu vou ver que eu faço eu deixo nele o coloque outro transfiro para outro eu vou adaptar ao meu eu vou falar minha equipe aqui né então eu vou que na uma loja né a subindo aqui olha qual que a beleza e hora brava demais ó e se eu aqui oito aí tem aqui também né temos essa aqui também né que eu quase também muita gente usa nela mas essa arma deve ser muito boa também por sinal ela é uma evolução daí não é para mim se vai que seis né e a oito não e compara e prontinho vou que está comprando eu vou comprar pelo guardião melhor e você ajude aí a chegar aquela meta de 10 mil inscritos esse ano aí galera nós estamos ganhando a média aí é em 28 dias de quase 500 inscritos se você aí colaborar nós consegue tirar até mil inscritos eu já cheguei a tirar mais de mil inscritos no mês aí mas é de uma decaída e nós estamos decolando novamente então com a ajuda de vocês nós vamos nessa não sabe aí para galera do mexe arena robótica também os inscritos também de pouco de antes e outros jogos também que estão sempre assistindo sempre os inscritos fiel né pode comentar aí que quando eu puder eu respondo eu deixo coração se eu não tiver muito tempo que às vezes ela tem muito comentário então comprando aqui né enrolação rapaz agora eu vou amassar negada velho quatro estrela muito braba disponível ok mano agora agora sim eu vou te colocar aqui para ela né porque nós faz aqui né toma como nos ó tem até nível velho vai falta dinheiro 20 mil a pai tem 10 né tá bom porque a pouco é um nível dela vai ficar o fi aí já vem já me oferecer a promoção para o pai ela não vou mexer com isso roupa não vou fazer um braço velho também para sim agora tá bonito é bonitão agora então vamos ver tem a que eu posso estar fazendo início de snipe aqui uma piscina oito cara para ficar bom mesmo a vai ter que você tirar os ministros isso não tá fazendo tanta diferença algumas falas eu gosto de brincar de início mas por enquanto quanto eu vou deixar no meu para mim vamos ver se vai colar vai dar certo né parece que não galera e não deu certo bom então vamos voltar os início do parago aqui pena né é mas eu posso colocar uma arma e um misto mas não vai me ajudar tanto assim eu vou deixar para depois eu escolho porque se não vai enrolar demais na gameplay aqui né vou fazer uma partida com vocês galera tipo vou jogar uma partida aqui agora é só passam aqui e sim corte a enrolação fica no vídeo também não tá aí né aquela arma depois eu vou achar um local um robô ideal para ela é no momento para mim um robô ideal para ela seria o ares né mas no momento eu não tenho ele tô prestes a liberar então é começar a minha boca matar ou um modo batalha aqui vamos fazer alteração 5 e 5 né e vamos buscar aquela partida para ele que está testando a nossa o ponto de controle é bom né porque sempre você tem que começar de que o shot para dar um espaço e depois você começa ali mandando os robôs que você acha melhor em sequência por ordem eu fiquei em segundo colocado galera no torneio passado os dois tornei né os dois que tiveram não peguei top 1 esse aqui quase eu peguei top 1 devido eu ter que editar vídeo gravar acabei perdendo ali a liderança né eu ditei dois vídeo ontem eu acho que gravei um editei dois e aí acabou que eu perdi né nossa esse mapa não é tão bom para essa arma nossa eu vou começar de snipe e vou lançar em segundo beleza para abrir uma vantagem que se tiver snipe lá vou matar os caras eu vou deixar ele se tomar conta prontinho ele vai ficar meadaço ah não na moral ele foi fingiu que foi e voltou ronaldinho safe 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 vamos passar aqui alguém vacilando lá né tá na cara para levar um tiro de snipe tipo esse rapaz o primeiro pegou o que leva o segundo de rastão eu só abri a lápis os caras mesmo assim velho matando desse jeito os caras tão quase perdendo tem um cara ali né o veneno do site eu não vou usar para ele acho que o shot e o cara tá de início meu irmão calma aí isso aqui pronto cadê o cara de início tá brincando para pegar ele e não acertei né para que tancou para ele eu vou ter que vir por baixo para poder acertar isso amarelinho ferreira o melhorzinho lá né pelo que eu tô vendo o que mais tem um jogo enjoado o irmão toma aí meu irmão corre com esse bichinho seu que será que na próxima vai tentar me matar tá pronto esse mapa não é muito bom galera o ferreira o cara tá ronchando aqui em mim ó o ferreira tá e foi magoado velho porque tira tem certeza e aí já tem que falar que não mas ficou magoado porque tira com dinheiro toma outra agora ele vai ficar com a régua de mim velho acho que não vai não né nossa a pena moral mano você não tá aí beleza mataram ele safe a velho vou vou lançar na segunda partida o fogo aqui só porque você dá bom não dá né vai nunca testei não sei qual o câncer da arma sabe e aí o perreira eu já veio de sniper para descontar foi de sniper nós vamos sair daqui né lançamos aqui apesar de ser bem lento e eu não sei se certa longe vai será vamos ver o que ele vai lá a porra velho eu entendi agora um tiro sai a descarga inteira velho mano eu achei que não era assim não hein experiência né primeiro tiro com ela foi muito bom né aprender eu vou morrer para o outro mas o filho eu levei ele vai e vai ficar magoado aí vai vim de vai vim de vai lá vim de uma vez nova testar a arma que triste ver a de fabricar um pouquinho né vim de vim cá está a sãoandas aqui vamos acertar longe o arrodo é que o bazookas Que isso, mano Não é pelona um pouco, não, véi Se o cara não tiver Gingado ali pra driblar o tiro Mano, você tá morto, véi É só... E se você for pro lado Que o cara... Tipo aqui, ó Eu vim pra lá, eu sei que ele vai andar pra cá, dá um passinho Nem precisou, véi, o cara ficou ali Nem sabia o que tava acontecendo com ele, véi Na moral, ó pesaça Ah, véi, agora o cara ali Ficou magoado, véi, tá me focando Calma aí, cadê o Ferreira? Eu vou brincar um pouquinho com o Ferreira Ah, Ferreira, você dá toca, meu irmão Ah, os cara deixou empatar, véi Vai dar prorrogação Não, véi, não vou perder Não, véi, faz isso comigo, não Eu vou começar de Snipe, galera Não dá, não, tem que carregar os caras, né 10, matei 10 e ainda perdi, véi O Ferreira é... Tipo, aprenda isso, galera Foca os caras melhor do outro time inimigo Tipo, eu vou focar o Ferreira Se ele, assim, no melhorzinho lá Não vai fazer o que com o Ferreira? Não vai descer Snipe no cara, meu irmão Mandou até joinha Não vai nem entrar na toca, rapaz Você já matou muito Agora eu sei que ele vai vir de Snipe Ele vai vir de Aracu Então, vai ser aquele tiroteio de Snipe contra o Ferreira Eu vou esperar ela aparecer, né Snipe contra o Ferreirinha, véi Não, o Ferreirinha veio de Pâncer, véi Toma, Ferreirinha O lugar pra mostrar, ah, vai ter assim, mais um X1 contra o Ferreirinha Ah, meu irmão, põe na cara, meu irmão Põe na cara, vai Ah, véi Nossa, véi Eu Snipe pra o Ferreirinha, não Ela já tem Suki mitagem O Ferreirinha tá meio que estiltado Ah, não, o Ferreirinha Peraí, peraí Tudo Snipe, você tá abusando um pouquinho da brincadeira, né O Ferreirinha já morreu, véi Vamos matar os caras agora, pra pegar uma skill, né Os caras tá abusando demais, meu irmão Peraí, o Ferreirinha agora vai vir de Snipe, eu tenho certeza Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vai educar, sabe, esse cara Ah, achei Ataquei o cara Ele usou, ele tá de Panther também, véi Então, muito cuidado, ele vai me focar, véi Toma Acho que pegou só um Tineiro, véi Acho que não machucou muito, não Vou matar outro, vou enjoar Coisa lá Meu Deus Véi, primeiro eu perdi esses caras aqui, véi O Ferreirinha tá me focando, mano O tiro, ó Prorrogação? Boa Essa você se pediu a prorrogação Tá aí, galera O Ferreirinha? Mano Ou não, vou matar os caras, véi O Ferreirinha tá escondendo muito, véi Tem que brincar de pique esconde É de... Eu tirotei não Ah, véi Não perdi essa parada ainda, meu irmão Vai, né, véi Voltamos Matei um aqui no final ainda, véi Morri Bate Ganhamos Por um, véi Ah... Matei um, levei um tiro e o cara matou Pode MVP, né Não foi com a arma, mas... Não, foi também Top 1 Top 2 O Ferreirinha foi terceiro Fala aí com o Ferreira Mereceu Jogou bastante com o seu pichote Os outros não, né Não aguentou não Matar quanto, véi 14 pra carregar esses caras O Ferreirinha matou 13 Mas passou Não conta não, né Os caras estavam pesados pra ir Então foi isso, galera Se vocês curtiram aí a arma A gameplay também A snipada Estamos aqui quase divisão 1, né 10 mil chegando em divisão 1 Eu nunca cheguei porque eu tô jogando muito torneio Estão mostrando aqui pra vocês Tá aqui, ó Eu fiquei Grandmaster Mestre, né 2 E na passada eu fiquei 19 que eu não joguei Na próxima nós vamos buscar o Top 1, galera Ganhamos um pouquinho de moeda aí Juntamos também Então Se você curtiu esse vídeo Gostou desse vídeo Nós temos link no Discord também Grupo, quer dizer Entra no Discord Junta a galera Jogue em equipe Monta sua equipe lá Se tiver dúvida Manda uma mensagem lá no Arena Mesh Robótico Que eu respondo por lá, galera Então Vou estar respondendo mais, galera Pelo Discord Pelo canal Vai ser muito complicado, galera Tem vezes que eu não consigo ver os comentários Porque É muitos, né Mas se você curtiu aí Gosta do canal Não se esqueça de ativar o sininho Pra receber notificação dos meus jogos Que eu vou estar postando pra vocês Não vai ser só o Mech Arena Robótico, galera Tem novidade aí pela frente Então se vocês gostam Senta o dedo no like Falou, até a próxima Um grande abraço pra vocês E fui Tchau 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 Tchau